Gente, tudo bem? Dá oi, fia. Olha você aqui, dá oi pra galera. Oi, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem? Bom dia. Então, gente, nós vamos aqui ver se tem jubuticaba, né? E aí, gente, nós vamos gravar uns vídeos aqui pra vocês, né? E aí, gente, tudo bem? Nós vamos lá, ó. Vem devagar aqui, ó. Nós vamos lá pegar, né? Então, galerinha, vamos aqui na roça pegar jubuticaba, né? Vê se está madura, né? Só que a moça está verdinha ainda. Olha os cachorros lá, ó. Madre, ó. Ó, gente, ó. Deixa eu peticaba, ó. Nenê está aqui chupando. Nós vamos ter que passar aqui debaixo do arame. Então, nós passamos debaixo do arame. Então, nós vamos, vem, vem. Ó, gente, ó. Aqui já está de tardinha. É quase de noite, né? Vem, vem daqui, ó. Aqui, ó. Vai, galera. Vai, prontinha. Está escuro, Fia, aqui. Ó, galera, a árvore. A árvore. Vem. A jubuticaba já está adumadurando, Fia, ó. Ó. Devagar para você não cair. Ó. É aqui, ó, galera. Ó, Fia. Ui. Olha. Ai, gente, ó. A fruta. Só que a gente deu pequena, Fia, que não choveu. Ó, galerinha. Pega madura, você está pegando verda. Ó, até o... Olha quem vem mais noz. Até o gato. Vamos ver no outro, Fia. Vamos ver no outro, ó. Ó, gente, ó. Tem dois pés. Aí, meus venezes aqui. Esse daqui ainda tem um assim, tá boa. Tá verda. Vou pegar esse aqui, ó, gente. Ó, pretinha. Hum? Fica, tá? Ó, galera. Fica aí, Fia. Ó, galera. Pé de bananeira. Boa tarde, galerinha. Bora fazer bolinho de chuva, gente. Esse daqui já está pronto. Esse daqui eu já estou virando, galera, ó. Esse daqui eu já estou virando. Ó, galera.